Oi gente, tudo bem? Estou aqui eu, a Francieli Albertini, com meu esposo. Oi amor, bom dia. Hoje nós estamos trazendo um conteúdo diferente. Nós vamos fazer uma viagem de Maringá até Tabatinga, dá quantos quilômetros, amor? Quatro quilômetros. É, quinhentos e quatro quilômetros. Então nós vamos fazer essa viagem com os nossos bichos, que são as nossas crianças aqui de casa. Aqui é o Todd, um cachorrinho Yorkshire de cinco anos e a nossa coelhinha Amel, que é uma coelha de um ano e oito meses, da raça Netherland, que ela é uma coelhinha anã. E vocês vão acompanhar essa aventura com a gente, como é que vai ser viajar com os nossos bichinhos. Beleza? Vamos lá organizar as coisas deles então. Isso aí gente, até mais. Gente, então assim ó, a Amel já tá lá no potinho de água, tomando a aguinha dela, que ela adora tomar no potinho de água do cachorro. O Todd já tá ansioso ali, olha lá o Todd. Né filho, nós vamos viajar amor? Olha lá a Amel na água. Nós estamos aqui organizando, ó, a caminha do Todd. Essa boia é a paixão da vida dele, ele não fica sem essa boia de jeito nenhum, pra colocar no carro. As comidinhas dele já tá tudo aqui. Essa daqui é a caixa de transporte da Amel. Olha só. Colocamos lá um jornal, um paletezinho de plástico, pra ela não ter contato com o xixi, né? E esse daqui é o feno. Esse daqui ele vai ali dentro, pra que ela possa se distrair durante a viagem, né? Essa daqui vai aqui, ó. Essa é a base da comida dela. Ela come isso 24 horas por dia. E ela tá lá perto do potinho de água, olha lá, ó. Isso aí. Ali, tá tudo organizado. Agora a gente vai se preparar pra colocar ela na caixinha de transporte, né, meu amor? Não, pode. Pode? Vem cá, você. Não. Olha lá, gente. O coelhinho, ele é um pouco agitado na hora que pega, mas depois ele acalma, né? Fia, vamos passear. Essa caixinha de transporte é super legal, porque dá pra gente ver ela por cima, sabe? Olha lá, ó. Ela fica guardadinha, certinho lá. Vamos colocar as coisas no carro, amor? Vamos, vamos lá. Então vamos lá. Partiu organizar o carro, então? Vamos lá, então. Vamos tentar fazer um quebra-cabeça aqui, um carro pequeno, com tanta mala. Então olha lá, aquela ali é uma gaiolinha pra gente colocar a mel no período que não tiver perto dela, né, pra ela ficar em segurança. Esse aqui são os comes e bebes dos animais. Tentando organizar tudo certinho. O feno, tudo certinho. Então, ó, tá lá. O feno, os comes e bebes. O Todd, ele tem aqui, olha lá, um cinto de segurança, né? Porque eles têm que viajar em segurança. O travesseirinho dele, que ele ama. Olha lá. Aqui o papai vai prender ele pra ele ficar preso, bonitinho, né? Filho, vai passear, vem a vovó, amor. É, ele adora viajar, gente. Ele viaja desde bebezinho com a gente. Olha, amor. Mostra pro pessoal que você adora. Então, olha lá. Ele ficou fixo no cinto de segurança, em cima do travesseirinho. Ansioso pra ir lá no lugarzinho dele, né, amor? Cadê aí, mochinha? A gente vai passear, minha vida. Já tá tudo organizado. As coisas dos bichos ocupam mais lugar no carro do que as nossas coisas. A gente procura levar tudo certinho pra deixar eles o mais confortável possível. Esse transporte da Mel é muito legal, porque dá pra gente ver ela de cima, né? É diferente daqueles de cachorro e gato, que a entrada é pela lateral. Olha, ela tá muito tranquila comendo o feno dela. Ela já é acostumada a viajar com a gente. Olha lá, que legal. Né, meu amor? Vamos passear. Tô comendo o meu feno, pessoal. Então, olha só. Agora a gente tá se preparando pra entrar no carro. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, tem um pano, né, que eu coloquei no meu colo. Vou colocar aqui no jornal. Porque no decorrer da viagem, a Mel vai vir pro meu colo. Nós vamos deixar ela o tempo todo no transporte. E vai que ela faz xixi, né, gente? Então a gente tem que se prevenir. Porque o xixi de coelho é bem forte, ele mancha a roupa e tudo, sabe? E então pra não manchar até o banco do carro, né? Então aqui tá certinho as coisas pra quando ela descer. Eu tenho um papelão aqui. Se caso o sol vir, pra eu colocar em cima dela pra ela não tomar sol. Né? Então tem que tomar todos os cuidados. Não é só colocar o bicho dentro do carro e não pensar no bem-estar dele. E aí, partiu? Vamos embora. Vamos embora. Fala a sua experiência, como é que é, amor, toda vez que vai viajar. Ai, parto. Isso é verdade. Mas é legal, mas é legal. É um monte de coisa pra organizar. Mais coisa dos bichos do que nós. Olha lá o Toti como tá feliz, né, filho? Vamos, amor. Vamos, então. Olha lá, a Melissa só que come o feno dela. Então vamos lá. Uma parada aí pra abastecer. Eita, olha lá o papelão como é importante, olha. Porque se não for o papelão ou o sol, pega direto nela, tadinha, tá vendo? Onde tá com o ar ligado. E vai com o papelão aqui, ó, pra proteger ela do sol. Depois que nós almoçarmos, nós vamos tirar ela do transporte. Então vamos lá. Seguindo viagem. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Um grande abraço E aí